E estamos de volta para mais um Nolan Vlogs, sempre fazendo um disco maravilhoso, um cremoso da minha coleção, ou um convidado muito especial e dessa vez um grande amigo e também um sujeito que tem múltiplas personas. Era o DJ Rafa Oliveira. Como é que você tá? Eu tô bem cara, eu tô bem. E você é o que? Você é só DJ ou você? É um cara multimídia? Eu sou multimídia, literalmente acho que o nome certo seria multimídia. Cara multimídia? Eu sou diretor de filme, diretor de videoclip, sou produtor, fotógrafo, videomaker, DJ, produtor, motorista, motorista também, um guia turístico. Guia turístico, sou um bom guia turístico. Estamos aqui em São Paulo, visitando o nosso amigo aqui, curtindo um som depois. O que a gente vai assistir depois? Opa, vou assistir Eric Prides. Isso aí. É um grande show. É um ícone do mundo. É um ícone e também um show que é revolucionário. Revolucionário, isso com certeza. Então a gente tem que assistir isso aí pelo menos uma vez na vida, hein? São dois projetos aí que fizeram shows antes, que é o Daft Punk, né? E agora o Eric Prides com essas invenções dele maluca. E do holograma assim, né? E do holograma, assim, né? A mistura do audiovisual mesmo, né? É o audiovisual. Show perfeito, né? E estamos aqui pra falar de música, porque sendo DJ, sendo um cara apaixonado por música, você tem seus gostos, certo? E você tem um disco, tem uma história. Qual seria? Cara, tem dois. Eu vou falar desse, ó. Vou falar desse daqui que é o primeiro de todos. Esse é o primeiro. Daft Punk. Esse daí tá até zoado, mas tem um novo também. Esse daqui tá até já meio gastado, né? Mas esse tem grandes histórias com ele. Pra ver ele tá até rasgado. Olha aqui. Mas tem... Então, é isso. É o tempo. É o tempo. Esse tem... Esse tem história, hein? Pode tirar ele aqui. Ele tá bem riscado, bem... Olha aqui. Hello, hello. Esse aqui tem história. Começa a contar a sua história aí. Por que você gosta desse disco aí? O que ele tem de especial? Porque a gente sempre traz um disco que tem uma história. Não é só se o disco é bom ou ruim. A gente tá pouco ligando pra isso. A gente quer uma história. Sim. Esse álbum aqui é muito especial pra mim, porque ele foi praticamente o que me introduziu na música eletrônica. Eu gostava de algumas coisas, mas acho que o Daft Punk foi a banda, assim, que... Principalmente esse álbum. Foi o álbum que, tipo assim, me abriu o mundo pra escutar música, assim. De diferente, das formas, assim, de você escutar. E era uma época que tava ali de ascensão da música eletrônica, né? Então foi um álbum que... Ele é de quando? Então ele é de quando? Esse álbum é de 2001. De 2001? De 2001. E como que você chegou nele? Cara, esse álbum foi lançado... A primeira música que eu escutei mesmo do Daft Punk não foi desse álbum. Foi do... Primeiro álbum deles, que foi o Home Works. Mas... Você lembra a música? Lembro, né? Around the World. Foi Around the World e a Daft Punk. Aham. Foi por causa que ele passava de madrugada nos clipe... Ah, sim, sim, verdade. Aí eu... Cara, que música louca! O clipe era meio maluco lá... Tinha um cara visto de cachorro... Sim, mas é o Daft Punk. É o Daft Punk. Eles passavam junto, entre as duas músicas e esse aqui... Do mesmo álbum. Mas essa daqui foi por causa da Digital Love. Boa! Então, como que você chegou nesse disco aí? Aí, cara, eu escutava... Eu escutava... Frenaticamente o Digital Love. Eu gravei em uma fita. E tava tocando na rádio 97FM... Você acha que o pessoal hoje... Sabe o que é isso? Essa geração que nasceu nos anos 2000, sabe o que é uma fita? É difícil, só se pesquisa, né? É... A pessoa não sabe pra que serve um lápis. Não sabe, é. Pra rodar a fita que ficava enroscada. Agora imagine a fita... Não, cara, você sabe o que eu já fiz? A fita já estourou, eu já colei fita, cara. Eu já cortei, tipo assim, no ponto certo, você separava lá... A edição igual aquelas de rádio. É, é. Que se cortava. Eu cortava a edição de rádio e você tinha que cortar a fita, né? Passava o... Esmalte? É, isso. Passava o esmalte. Esmaltezinho, você colava... Ou a fita crepezinha bem cortadinha ali, ó... Aí você tinha aquele... Aquele look ali da... Da música. Nossa, eles já enrolou fita no... Já, já, já. Teu toca... Toca... É... Fita ali. Nossa. Aí você vai enrolando... E quando pegava, você avançava ou voltava, hein? Enroscava e você tinha que tirar com cuidado, cara. Nossa, com cuidado porque senão quebrava a fita, cara. Ah, esse é o Guilherme. Esse é músico também, ó. Esse é músico. Cadê? Aparece aí, aparece aí. Qual banda que você mais gosta aqui? Acho que... Beatles. Oh, louco. Vai, vai. É, não pode brincar com o menino que... Você já humilha. É isso, cara. Tá, tá. Foi bem educado. Foi bem educado. Foi bem educado. Foi bem educado. Esse você não conhece MC Living? Não, 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 não. Ainda bem. Ainda bem. É melhor não falar pra ele não ter curiosidade. É. Aí, cara... Esse álbum eu achei o seguinte. Eu escutava essa música de Frenaticamente. Na Venda Fica. Aí um dia... Tem uma... Eu sou de Mogi das Cruzes. Morei muito tempo em Marília. Todo mundo sabe. Mas eu sou de Mogi das Cruzes. Mais ou menos. É. É mais longe de Mogi. Eu sei da história desse cidadão aqui. Aí... Eu tinha uma loja de disco que ficava bem no centro da cidade. E eu sempre passava lá, né? E eu perguntava, tipo assim, por curiosidade. Falei, cara, tem alguma coisa de Daft Punk? O cara sempre pra mim se... Pô, cara, não tem. Aí isso foi meio... Foi nessa época aí. 2002, mais ou menos. Nessa época... Isso me lembrou uma história. Depois... Continua aí. Aí eu chegava... Tanto eu chegava na loja... Falei, cara, você tem CD? Aí um dia o cara falou assim... Cara, eu tenho aqui. Eu trouxe especialmente pra você. Aí eu falei... Pô, cara, aquele aí... Falou que encomendou pra mim e tal. E comprei esse CD. Cara, esse que tem CD aqui... Freneticamente. Comigo foi o seguinte... Era mais ou menos isso. Eu gostava muito... Eu queria uma trilha sonora do filme O Corvo. Porque tinha uma música do Nine Inch Nails que era a... Era uma regravação do Joy Division. Eu falava... Cara, você tem o CD do Corvo? Não, não tem. Chegava no outro dia... Porque era caminho. Meu, né? Pô, você tem o CD do Corvo? Não. Você tem o CD do Corvo? E fui, cara. Todo dia eu passava lá. Pô, preciso passar lá pra ver se tem o CD do Corvo. E aí virou, tipo assim, uma chacota. Até que um dia o cara trouxe. Aí... Na hora que eu apareci na esquina, o cara já... Já vou pegar o CD. Aí o cara... Eu cheguei. Tem o CD do Corvo? Tenho. Tá aqui. Olhei. É, eu gravei. Pô, nunca mais eu pude passar lá, né? Nunca mais eu pude passar. Mas... Eu ia perguntar, mas eu fui e comprei. Cara, aí nessa época eu trabalhava numa bisquentaria. Caramba. Eu tô falando, esse cara é multimídia. Essa eu não sabia, cara. Cara, então eu vou te contar aí pra eu comprar. Pra quem não sabe, a gente já dividiu a mesma casa. A gente já morou na mesma casa durante anos. Isso é verdade. E isso eu não sabia, cara. Aí eu era trabalhar na bicicletaria. Aí chegou no... Sempre, assim, perguntava. Aí o cara falou assim, eu tenho aqui, cara. Falei, cara, me guarda aí que tal dia que eu recebia por... Quinzenal, acho que era quinzenal na bicicletaria. Cara, tal dia eu pego a grana e vou aí comprar isso. E foi exatamente isso, cara. Arrumei algumas bicicletas pra comprar esse... É aquele lance do trabalho que você sabe quantas bicicletas você teve que mexer pra valer o CD, né, cara? Então aí você valoriza mais ainda. Essas aqui foram algumas bicicletas consertadas, alguns caras remendados. E depois que você ouviu, o que que você achou desse disco? O que que mudou pra você? Cara, esse... Porque você virou um fã gigante, né? Gigante. Do... 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 Eu não lembro também disso, qual que é o nome desse... Irassema. Irassema. Tem 5. A Jurema... Jurema. O Jeremy. Thorny, o Louie, o Clayton e a Lua. Meu Deus, Clayton. Cara, quando eles falam assim que esse álbum aqui mudou a minha vida. Como que ele foi influente assim? Cara, eu na época, na época eu não falava inglês, não entendia muito, mas era aquela cara de traduzir as letras, né? E a letra que mais me impressionou foi a One More Time. É desse álbum aqui, One More Time, que é talvez o maior hit, né? O maior hit e o clássico. Ele tá entre a lista entre as 100 melhores músicas do mundo, né? De todos os tempos, né? De todos os tempos. Então, e a letra, então a letra ela mexeu muito comigo, quando eu traduzi ela assim, eu posso falar que não era o meu momento, mas fez sentido momentos depois. Aham, por quê? Por quê? Porque o momento é o único sempre, né, cara? E você sempre quer mais, né? Mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. É a repetição de momentos bons, né? A letra fala de você tá numa noite, você tá curtindo, você tá feliz, você tá despreocupado. E eu acho que é um pouco do sentido da vida, assim, e a música ela retrata muito disso, né? E depois, cara, algumas, fora o One More Time, que foi a primeira música que me pegou com a letra, mas a Digital Love, cara. Porque a Digital Love, ela trabalha com o seu lúdico, sabe? Boa! Aí ela tem aquela coisa de... aquela letra sensível, né? Uma letra muito sensível, de forma de sentimento, do que você busca, de alguém que você almeja, né? E o carinho que você pode ter com aquela pessoa, ou aquele ser, ou... não importa, é isso. Aham. Uma pessoa que te protege, não sei o que tá, então ele tem esse carinho. É uma música carinhosa, você entendeu? Então, quando a pessoa fala, assim, que a música eletrônica não tem alma, você discorda. É, com certeza. Aí não entende, aí a pessoa não entende música. Ou tá ouvindo o estilo errado. É, tá ouvindo o estilo errado, é verdade. E esse álbum é o que foi feito aquele desenho. Sim. Então, Ip, você sabe da conexão desse desenho? Eu sei, eu sei o total da conexão. São os dois aqui, né? A gente vai ver aqui que é o Gui Manuel de Homem e Cristo e Thomas Van Gaalter. Calma aí que eu tenho foto deles. Opa! Eu tenho, se vocês querem saber como que é a cara deles aqui... Qual que é a fuça do... Eu tenho toda, 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 toda a vida deles. Aí depois eu vou falar de um episódio, cara, que envolve o Daft Punk, que tem a ver com uma coisa que a gente fez, cara. Você vai contar essa história aí. Ó, esse daqui, o Thomas Van Gaalter tá assim, cara. Mostra, mostra. Thomas Van Gaalter tá assim, ó. Caramba. O capacete prata. Tá parecendo o Liceo Franco, cara. É, cara. Parece o Liceo Franco, o youtuber. Vamos ver aqui, ó. O Gui Manuel de Homem e Cristo, ele tá aqui, ó. O Thomas Van Gaalter tá assim, tá velhão. Por isso que ele parou de fazer show. Olha, ele tá, ele tá. Tá meio o curly dos três patetas. Mas, deixa eu ver aqui... É muita genialidade, começa a cair o cabelo, cara. Muito. Cara, eu acho que não tem... Ó, tem aqui o Gui Manuel de Homem e Cristo, que ele é o cara que menos aparece, né? É. Ele é um cara mais reservado, assim. Dos dois, quem que é o mais genial do projeto? Thomas Van Gaalter. Thomas Van Gaalter. É, ele é o cara, né? Ele é o cara mesmo, mas deixa eu ver. Tem uma foto mais... Esse aqui é o cara do capacete dourado. É esse daqui, ó. Ele é meio malandrinho. É, meio malandrinho, meio quietinho. É, né, dele? Muito rico. É, cara, quando é rico demais... É, ele tá quieto. De boa, assim. Mas, cara, a ligação que ele tem com a Zima Akira, né? É, é. É o Akira Toyama. É o Toriyama. Ah, o Akira Toyama. Era o seguinte, os dois, o Gui Manuel e o Thomas Van Gaalter, foram amigos de infância. A partir dos 13 anos, eles eram amigos de escola, eles usavam junto. E eles gostavam de um desenho, chamava The Express, que foi um dos primeiros... O desenho do Akira. Do Akira. The Express, que é um trenzão e tal. É, aham. E na escola, o Thomas e o Gui falavam muito sobre... Eram os nerds, né? Eram os nerds, eram os nerds. Aí, o Gui Manuel é um grande designer. Olha só que louco. O Manuel de Homem Cristo, ele é um grande cineasta. Esse cara não tem ligação com música. E o Gui Manuel é um grande designer. Só que eles têm essa trilogia de música, né? O pai do Thomas Van Gaalter é músico. A família do... Ele era ligado a CBS ou a Epic, uma coisa assim, né? Isso, isso, isso. Tinha acesso a todo o conteúdo. Por isso que eles usam muitos samples, né? E o interessante deles, que além de usar os samples, eles acreditam em todos os artistas. Ah, isso é bom, isso é bom. Você pode pegar depois, a gente até pode pegar o outro álbum. Então, tem uma edição do Daft Punk que é só com as músicas originais que eles usaram os samples, né? Sim, tem, tem, tem. Eles pagaram pelos direitos autorais, né? Tudo certinho. Nada mais pela música e pela arte. E culturalmente, o que o Daft Punk, esse álbum específico, interferiu na sua vida, no que você faz hoje? Cara, aí vamos ver no geral. Porque, assim, todo mundo que conhece esse Daft Punk é multimídia também. É música, é vídeo, é cinema, televisão. Foi exatamente isso que mudou, por causa da conexão que eles têm com o audiovisual. Que é o sensorial total, né? Que é o áudio e o visual e o sensorial. O sensorial de você entender aquela mensagem que ele tá passando. A semiótica das coisas. A semiótica desse álbum é a crítica à música, ao mercado musical. Que é a temática do começo ao fim do desenho. A sensão e queda. O que você pega aqui, ó. Você pega One More Time e é falando da celebridade, de você curtir e não sei o que. A aerodinâmica de você estar na estrada sempre movimentando e aquela vida maluca, sempre em risco. A digital love de você apaixonado pelo mercado que você construiu ali. A coisa digital que você... As pessoas gostam de você, mas nunca te viu. Sabe? Celebridade da internet, né? É isso. Exatamente isso. E, cara... Então eles eram visionários. Muito, muito. Eu entendo que, ou seja, fora o trabalho musicais, ele tem outros tipos de trabalho, né? Com orquestra. Eles têm muitas ONGs, tem... O Daft Punk tem educação infantil, cara. Tem álbuns de educação infantil, tipo livros de temática pra ensinar tanto sobre... Principalmente sobre música. Tem livros musicais. Você acha que isso é porque eles são francês e francês ligados à cultura? É claro, é claro. Se você fosse brasileiro... Não, não teria isso. Não teria isso, né? Porque o francês você anda na rua e os caras já estão consumindo cultura, né? Nossa! Não, e eles são tão inteligentes que eles falam francês. Pô, eu conheci uma criança americana que fala em inglês também. Pô, já nasceu falando em inglês, né, cara? Você vê as crianças... Lá, as crianças dos Estados Unidos estão... São medo, cara. Aí, cara, você vai vendo todas... Cada faixa tem uma ligação dessa que faz uma... Não digo uma crítica, mas uma pressão sobre o mercado da arte musical. Tanto que no desenho tem uma hora que os verdadeiros personagens são sequestrados, né? Sim. E eles criam clones. Exato. Pra ser comerciais, né? Porque eles já estão escravos do... Do mercado. É, do mundo, né? Corporativo. As datas têm que cumprir. Então, já meio que... Eles perdem a humanidade, né? Então, meio que robôs, né? Pô, cara, é muito legal, cara. E aí, eu queria que você contasse uma história. Porque, assim... Tinha um lugar na nossa cidade que era um bistrô. Sim. E colocava DJ. E aí, a gente teve a brilhante ideia. Vamos pegar um filme do Daft Punk e colocar nos telões. Enquanto a gente faz um set. Só que a gente não previu uma cena. Sim, cara. E a cena era rápida, mas ela demorou. Não. Demorou porque, naquela época, não se gravava DVD. Se gravava VCD. VCD. E nem todo leitor... Grava. Lia direito. Então, travava. E travou bem naquela hora. A Lady Murphy, cara. A Lady Murphy. Conta aí. Conta aí. A gente tocava nesse bistô. Era chique. Chique demais. A gente tocava músicas de garbo e elegância. Deep House. Deep House. Full House. São músicas ali que as pessoas, na época, não... Pessoa rica. É. As pessoas estavam começando a consumir. E era uma coisa nova ter DJ em restaurante, né? Em bistrô, assim. E aí, a gente tinha um projeto lá junto. E a gente falou, ah, vamos tocar, vamos fazer essa música aí. Era o audiovisual. Eu falei, cara, vamos... Inspirado em Daft Punk. Aí... A gente chegou, tinha alguns filmes. O Eletroma. O segundo filme que eles lançaram. O Eletroma tem uma cena que eles... Não, fala primeiro da história do Eletroma. Ah, sim. Porque era um mundo Daft Punk. De pessoas robôs que queriam ser humanas, né? Exatamente. Porque o Daft Punk, ele sempre teve essa disrupção do humano com o digital, sabe? Tanto que o álbum... E a máquina. O humano e a máquina, né? Isso. É. O terceiro álbum deles, que é o... E o humano After All, ele é inspirado, literalmente, disso. Do humano deixar de ser máquina. É engraçado, né? É. O nome já diz, né? É. O humano é After All. Tipo assim... No final das contas, a gente é humano. Aí, o Eletroma, ele faz essa... Como fala? Essa... Como posso dizer? Essa história de um robô virando ser humano. O robô que quer virar ser humano. O humano que, tipo assim, ele chegou num ápice da sua lógica que ele entendeu que ser humano é melhor. Aí ele tava nessa transformação e bem na hora que ele tá lá... Que os robôs, eles fizeram... Porque o Daft Punk, são, lógico, são pessoas que colocam capacetes de robô. Sim. E no filme, o mundo inteiro é robô. E eles colocam máscaras de humano. É. E aí, o que acontece com essa máscara? Aí tem uma hora que eles falam assim, pô, a gente não vai conseguir ser humano. Aí a máscara começa a derreter e virar um negócio horrível. Olha, Eletroma, né? São histórias... É um drama robótico, né? Isso. Aí começa a derreter e eles pegam e jogam na privada. Bem na hora... E a cor igual... É a cor igual, uma merda. E fica nos telões aqui lá e o pessoal comendo. Eu falei, cara, olha o que tá passando na tela. E ele pensou, pô, louco, cara, tem que pedir pra tirar. E bem naquela hora travou o DVD, o VCD. E não dava pra tirar e ninguém conseguia tirar. E o pessoal comendo e vendo aquela cena, a privada, aquele... Aquela papinha. Aquela papinha, era borracha. Era borracha, mas parecia outra coisa. Eu falei, nossa, cara. Meu, que loucura. Hoje, isso seria improvável. As loucuras, cara. Seria, porque a gente não só colocava, colocava vários clipes lá, né? Tipo, esse que é Eletroma, vídeos lá que a gente colocava de arte. Era bem diferente, assim, era bem avançado pra época. E hoje em dia que tá acontecendo isso. Pois é. E depois de muitos anos, você foi pra França. Você viu alguma coisa do Daft Punk lá? Cara, eu vi, cara. Alguma coisa, referência lá? Cara, a coisa que eu mais busquei, eu queria buscar o lado B musical de lá. Porque eu queria entender essa mistura mesmo de estar lá, de como nasceu essa coisa deles, da cultura musical. E realmente eu entendi que Paris, a França em si, ela tem essa coisa da cultura na rua, né? Tipo, música, tudo. Cara, você anda, você vai em qualquer avenida lá, ou você tá lá no Louvre, lá naquela praça, lá, tipo, você vê lá a galera tocando. Pô, você pode, tem alguns espaços gratuitos pra você andar. A minha esposa, ela é artista plástica. Tá ilustrando, tem nosso cenário. Aí, aí tem muitas galerias de arte, né? Então você anda lá, você tem, você busca essa sua cultura. E fora, cara, tem muita loja de música. Caramba. Muita loja de disco, você anda numa, numa quadra, você encontra uma loja de disco. Ou você vai, é, em cada, em cada centro ali tem um clube famoso de estilo de música. Tem de eletrônico, tem de, é, tipo, hip, lá o hip hop é muito forte, que é o estilo deles lá. É, então, tem uns projetos e, 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 caras, MCs franceses lá, muito bons, cara. Sim, eles estivessem. É que em francês é muito bacana, cara. E tem essa conexão do, do Brasil com, com a França, pelo rap, você entendeu? Olha aí. Os franceses são muito ligados ao rap brasileiro. Eu já conversei com uma francesa, cara, e ela justamente pediu pra mim referências de rap nacional, cara. Então, porque eles são muito ligados nisso. E, 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 então, você acaba vendo lá essa conexão com eles da arte mesmo em si, porque até mesmo o Daft Punk, ele tem aquela coisa muito mitológica, né? Que você pega todos os álbuns, é, são de algo inspirado. Conceituais, né? Conceituais, sempre conceito, sempre conceito. Por exemplo, assim, os shows, a pirâmide, é, alguns símbolos ali que você vê que são símbolos... E falando em símbolo... Atenta, pode. Aí, ó. Fã ou não, hein? Olha, virou um delinquente agora. Não tem duas, cara. Ih, tem mais uma também? É, que tem um disquete. A juventude não sabe que é um disquete, cara. Não sabe. Mas, essa ligação musical e artista Daft Punk que ele tem, ele apresenta, cara, eu acho que literalmente é por causa do país deles, é por causa da nacionalidade. Mas, tem uma coisa muito interessante nisso. Por quê? A gente nunca pode esquecer que o Brasil é uma potência musical, né? Sim. Não pode esquecer nisso. Então, tem muito consumo de músicas brasileiras deles também. Olha aí, cara. Mas, não foi mais por ele. Agora, eu vou falar um segredo pra vocês. Ih, lá vem. Sabia que um deles mora no Brasil? Olha, cara. Essa é a verdade pra você, cara. Caramba. Então, ele está entre nós. O Thomas Bangalter, ele passa as férias. O pai dele mora em Caravaí, na Bahia. Cara, ele tem uma pizzaria lá, cara. Na Bahia, tem também a casa do guitarrista do Led Zeppelin, cara. Pô, você falou a verdade, cara. E ele vem pro Brasil. De repente, você tá lá tomando água de coco, bater um birimbau, fazer uma macumba, aí tá lá. Se você for pra Caravaí, na Bahia, vai na pizzaria do pai, Daniel Vangali. Caramba, cara. Daniel Vangali. Olha aí, cara. Essa é a novidade, né, cara? Isso é diferente. E eles consumiram muita arte nacional, assim, do Brasil, né? Porque a gente é rico na cultura musical. Então, eu acho que a França é um país, por assim, que é mais aberta à cultura, então esses acessos ficam fáceis, né? É. Mas desse álbum, cara, tem uma outra coisa, assim, ó, que eu falo tanto fora a crítica, é o álbum em si. Vinha, ó, se você ver aqui, ó. Ah, tem um encarte. Tem um encarte. Cara, isso é uma novidade. O Led Zeppelin foi uma das primeiras bandas que tiveram um site, né? Que você acessava com site exclusivo. Vinha um cartão. E tinha... Ah, e depois conta uma história aí de um MSN. Putz, cara, a gente... Eu posso falar que eu acho que aquilo foi real? Eu também acho. Aquilo foi real, cara. Não, mas conta aí, conta aí. Cara, eu lembro em pequenos detalhes que você vai me ajudar nisso. Você vai me ajudar nisso porque isso... Eu estava presente. Ele estava presente e isso eu acho que... Desenharam da gente, hein? Desenharam da gente. Mas conta aí, conta aí. Eu tinha feito uma música, alguma coisa assim, eu não lembro. Eu tinha feito uma música. A gente estava começando na produção, né? Aqueles loops intermináveis. Aí eu tinha feito uma música lá com... Não, loop não. A gente estava daftpunk-ando. Daftpunk-ando. Aí isso eu não contei pra mim porque eu tenho vergonha porque eu não sei se é... Mas aí depois de estudando a carreira... Mas a internet estava no início, cara. Era bem possível que fosse. Mas conta aí, conta aí. Aí eu mandei... Eu encontrei um e-mail do nome do Thomas Bangalter. Eu dei o e-mail dele. Não tenho mais esse e-mail. Não tenho mais esse e-mail. Era um e-mail também que tinha naquele daftclube. E era o site oficial. Era o site oficial. E foi exatamente verdade. Verdade. Entrei no cartão, peguei. Entrei, mandei mensagem pra ele. E adivinha quem respondeu? Respondeu. Thomas Bangalter me respondeu. Falou que a anúncia era uma... Ele falou assim, cara, continue isso, sim. Ele me respondeu, cara. Thomas Bangalter já me respondeu. Eu tinha esquecido essa cena. Aí, pra quem não sabe, o MSN era um messenger. É, messenger. Ficava no PC. Aí apareceu lá. Daft Punk está online. E o Mark... Eu sabia disso. Eu sabia disso. Mas eu estou aqui pra revelar os segredos de DJ Rafa Oliveira. O Thomas Bangalter daft Punk já me respondeu, cara. E gostou da minha música. Olha aí, cara. E da nossa música. A gente tá fazendo junto, né? A gente queria ser o daft Punk brasileiro. É, é. Pena que não deu. Não, não deu certo de ser o modo certo de modo. É, do seu jeito deu certo, né? É, do seu jeito deu certo. A gente fez as cabeças, né? A gente fez as cabeças. Puta, cara, você lembra? É, e fala aí o nome. Tentáculos. Tentáculos. E, ó, o que o Tentáculos faz? Era a mão, né? Assim. O Eric Pridz não tem a mão que faz assim? É, cara. Ele copiou da gente. Ele copiou da gente. Eric Pridz, seu ladrão. Você copiou da gente. As mãos fui eu que fiz primeiro, cara. Tá vendo? Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Inside your mind. É. A gente tá na frente, mano. Nossa, cara. E esse CD, só o Deadmau5 tem. Só o Deadmau5 tem. O próprio Deadmau5 tem o nosso CD, a gente não tem o CD dele. Chupa, Deadmau5. Chupa, Deadmau5. Vai, toma essa. Toma. Dorme com essa. Pague pra mim, Deadmau5. Não, hoje eu vou lá trocar ideia com o Eric Pridz e pegar os royalties, né? Da mão, assim. Nossa, essa ideia foi a gente que fez. Foi, foi. E, cara, e tem um... E o outro CD? E o outro CD, cara, esse daqui é um ícone. Ixi, vai lá, mostra, mostra. Esse é um ícone. Vou mostrar primeiro. A capa dele, esse é um ícone nacional, gente. Parece ser o episódio 2 de Guerra nas Estrelas. É, é inspirado, né? Você pode ver aqui. A contracapa? É, a contracapa é totalmente inspirado. Eu acredito que o DJ, que é o Ricardo Guedes... Ricardo Guedes, a lenda. A lenda, essa é a lenda. Ricardo Guedes, acho que era fã de... Pô, ele revelou muita gente aí que a gente conhece, cara. Esse cara era um gênio da música e não deve ser... Pioneiro, né? Pioneiro, não deve ser esquecido. Ele, infelizmente, não tá entre a gente, mas... Mas é um cara que deixou seu legado aí, não é? Ele ensinou grande parte dos DJs, uma geração inteira, né, cara? Muito. Eu tive... Ele e o Akin, né, que é... DJ Akin. Eu fiz... Você conheceu o Akin, né? Ô, Marcos. O Marcos. O Marcos Akin. Eu... Que era o curador dele. É, aham. Mas esse álbum, cara, tem duas músicas especiais pra mim. Porque o Daft Punk me fez, tipo assim, falou assim, ó, me mostrou um outro jeito da música de Tony. Mas a primeira música que me inspirou a ser DJ tá nesse álbum. A primeira música... Que foi? Que foi qual? Cara, foi... É muito incrível, mas foi a HB 9PM. É a HB, é a versão original do Eiffel 65. É. Tem o Mr. Rosio. O Mr. Rosio é amigo pessoal do Thomas Van Gaalter. Então. O Tom 9. Ah, é a R1. Ah, não, é a R1. O 9, né? Não, é só clássico. Não, é só clássico. E essa Eiffel 65 aqui, a música voltou, né? Voltou. O David Guetta. O David Guetta remixou essa música. Aí tem o cara pra frente, então, cara. E tem uns dos brasileiros aqui, né? O Deep Leak, né? Olha, também é linda o Deep Leak. Lenda, o Deep Leak. E aí depois tem outros caras, tem outros nomes aqui, ó. O DJ Irene, né? É. DJ Irene, tem uns caras assim. E essa música 8 aqui, a Dual M for Mogwai. Dual M for Mogwai. Esse cara é o Mogwai Mogwai. Aquele Mogwai do Progressive House? É, esse, cara. O Guaidão? É, esse CD de 99, cara. Caramba, cara. E que tipo de som mais tem aqui? Tem o House da época? Era o House da época. Que agora é o Flash House, né? É o Flash House. É o Tullow House da época, assim, que tinha, assim. Mas você pega dois caras aqui, ó. O Mr. Ozil. Cara, é até hoje. É um técnico que funciona até hoje. E tem esse negócio aqui, ó, da pirataria. Que que é isso, cara? Pirataria? Denúncia de pirataria, cara. Será que esse ligar funciona? É, então. Se comprava CDs originais. É, se comprava. Se tinha que comprar. Cara, isso aqui é um machado também. Isso foi um machado, cara. E esse álbum, como é que ele também te influenciou? Porque aí você fez as aulas de DJ com a Kim. Com a Kim. Cara, aí a influência que esse álbum teve comigo foi com uma casa de um amigo. Que na época eu tocava teclado já. E a primeira música que eu consegui tirar foi a... Nossa! Aí foi a primeira música, tipo assim, eletrônica. Eu já tocava, tipo, pra gente tirar foi a HB 9PM. To Let Come. Nossa! E nisso, eu tinha um amigo, ele falou, cara, por que você não vira DJ? Tipo, eu tinha 14 anos de idade. Aí ele falou, cara, o que que é isso? Tipo, não, aquele cara que toca as músicas eletrônicas, não sei o que. A gente falava música técnica, não falava técnica. Técnica? É, era a música que a gente só morava em Teaspeba, cara. Aí eu falava assim, cara, pô, eu gosto daquelas músicas técnicas. Grande Teaspeba, hein? Grande Teaspeba. Os 3 mil habitantes. Não, você conhece, já ouviu falar de São Paulo, Nova York, Dubai. Teaspeba, tipo, a grande São Paulo, a grande Nova York. Ela tá, ao menos assim, ela tá longe de tudo, tá próximo de tudo. Tem um portal ali que você entra, tipo do Rick Morty. Exatamente. Você sai em todos os lugares. Ali é onde bifurca todos os mundos, né? Aí esse amigo falou assim, cara, vira DJ e eu não sabia o que era DJ. Aí eu achava que DJ era o cara que fazia as músicas pelo teclado. Olha aí, cara. Você acredita? Eu tinha muito tempo pra fazer a música pelo teclado. Pra mim o DJ era só o cara da rádio. Então, pra mim era o da rádio, era o sonoplasta. Sonoplasta. Que, pra mim, o primeiro cara que trabalhava com sonoplasta, tipo, ah, era o sonoplasta. Porque todo mundo, ele tinha um tio, assim, que falava, ah, esse cara coloca a música pelo sonoplasta. E o DJ pra mim, que eu vi, pra mim não sabia o que que era, né? Eu achava que era o tecladista ali, o cara que apertava os botões. O cara faz a música ali na hora, né? Ah, é que era ao vivo, assim. É, aí depois você vai entender, quando o projeto a gente começou, a gente começou a fazer com teclado, né? Pois é, exatamente. E o baixo mesmo, era pra ser um negócio ao vivo, né? Eu tava bem à frente. Cara, e aí, depois de todos esses rolês, hoje, o Rafa Oliveira, depois de todas essas experiências, como que você se define, depois de tudo isso, toda essa experiência? O que que isso te trouxe pra você tá hoje, onde você tá e fazendo o que você faz? Cara, eu acho que a música é uma coisa muito construtiva, sabe? E... Dá pra viver de música? Dá pra viver. Dá pra viver tranquilamente. Tranquilamente. É igual, você tem que... Eu falo assim que a música, pra mim, é uma... É que é difícil falar, porque é um dos amores da minha vida. Tem que ter que... Se você quer ter sucesso... E o que que é sucesso? Ah, então, essa é uma grande questão. Aí, se você quer ter sucesso, eu acredito que o ponto inicial é você amar o que você faz e respeitar, porque, tipo assim, não é simplesmente você trabalhar. Então, eu acho que toda a minha experiência de ver, conhecer algo dos artistas, é ser apaixonado pelo meu trabalho e deixar um legado disso. Aham, exatamente. Então, é o Deft Punk que deixou um legado, então, tipo assim, eu acredito muito nessa coisa, tipo, mesmo o mínimo que você faça, é um... pode mudar o mundo, sabe? Alguém pode fazer ali e mudar, assim. Então, é a minha visão, assim, em geral com a música. E com essas palavras maravilhosas, a gente vai ficando por aqui. Fala aí, vende o seu peixe aí, deixa a rede social. Pô, cara, é sempre... Fala o que você tá fazendo exatamente hoje aí pra gente encerrar. Hoje eu sou filmmaker e fotógrafo do Lio e road manager, né? Que toma conta ali da estrada, cuida todo mundo, tem uma equipe. Cada semana tá num lugar diferente. Cada lugar tá você num lugar, num mundo diferente. Vou mostrar aí pra... Essa é a vida que você sempre quis? Cara, é a vida que eu sempre quis, cara. Eu adoro isso, cara. É isso aí, cara. Eu amo isso, é difícil, não vou falar pra vocês. Não, esse daqui só foi esse... Esse ano. Nossa, a rota de voo, hein? Aí, eu amo... Eu amo o que eu faço, então, é... Por isso que faz bem. Por isso que faz bem. Quando a gente gosta do que faz, não tem segunda-feira, mano. Não tem segunda-feira. Isso aí. A gente nunca tem. Então... E deixa as redes sociais... É, a gente tem mais, hein? Eu tenho o meu YouTube. Eu faço um projeto lá visual. Vai tá aparecendo. Que é o Rafa Oliveira. Rafael Oliveira. Eu tenho um projeto lá chamado... É uma visão para o futuro. Aí tem o Instagram, que é... Rafinha Underline Filmes. E tem o meu TikTok também, que é Rafinha Underline Filmes. Lá que a gente tica dicas, eu falo um pouco de... Da nossa estrada, das coisas assim. Eu dou vários toques aí para quem quer ser DJ, quer ser filmmaker, que vai ser Inut e no Instagram lá para mostrar meus gatos. Então... Eu, mano. Então, e hoje a gente vai ver Inut e Prides. Vamos assistir lá. E faz tempo que a gente queria bater esse papo aí. E chegou o dia. E é isso aí, cara. Obrigado pela participação aí. E é uma alegria mesmo poder rever os amigos. Porque tem certas pessoas que a gente tenta tirar da vida e elas ainda voltam. Esse cara aí está sempre presente, né? De uns tempos para cá, assim. É... Toda hora se... Né? A vida tem que ser assim. A vida é assim. Aí vai, depois volta e vai e volta. E a gente está sempre aí, cara. Porque é sempre que você sai para buscar coisas boas e volta para entregar coisas boas. É isso aí, é isso aí. Ah, tá... Ah, eu entendo. A maturidade. O cara quando começa a virar tiozão, querido. É isso aí. Eu estou vozão já, cara. Quase. Eu só engano. Eu só engano. Eu só engano na aparência. Mas é isso aí, então. Até a próxima. Valeu. Eu volto em breve. Eu vou te ver.